Você que agora anda com pressa cruzando a praça Peço-lhe a gentileza de escutar o que se passa Vou falar de uma doença que agride a nossa rasa Filariose lipática dá em tudo que é idade Mas nem todo infectado desenvolve essa maldade Pode inchar parte do corpo limitante de verdade O transmissor é a muriçoca ao picar uma pessoa Que tenha o verme no sangue vira uma bomba que voa Quando o inseto pica outro o verme vai pra pessoa Semanas ou até meses após alguém ser picado Um em cinco a desenvolve cabeça dói um bocado Febre, náusea, calavrio, dor no setor afetado Pra controlar o mosquito eu pus tela nas janelas Ele gosta de água suja, limpa e calhas e gamelas Tampei logo minha fossa pois não posso mais dar trela Use repelente roupas que cobram pernas e braços A vulcar era e a bancroft tem que perder seu espaço Mosquiteiro também evita que a doença me o lave A dietil carbamazina me respeitaram no posto Pra mim foi um grande alívio acabou-se meu desgosto Dança até um corrozinho se o senhor tiver disposto Só que esse medicamento nem em todos faz efeito Mas o saneamento básico já melhora pro sujeito Na área do grande Recife se concentra esse sem jeito Se a área já inchada fica mais espessa e dura Aí virou elefantia, se incomoda é uma loucura Mas enfim é bem feita, pode evitar a amargura Com amor e com carinho o poema a gente fez Vá num site confiável, tire as dúvidas de uma vez Faça os exames no posto, grande beijo pra você Com amor e com carinho o poema a gente fez E aí Com amor e com carinho o poema a gente fez Com amor e com carinho o poema a gente fez Com amor e com carinho o poema a gente fez E aí Com amor e com carinho o poema a gente fez E aí Com amor e com carinho o poema a gente fez O que é isso?